Fala pessoal, se você clicou nesse vídeo é porque você está procurando uma sanduicheira e você está no vídeo correto. Aqui eu vou te mostrar as top 3 de mercado que nós selecionamos, tomando como base as especificações técnicas, o preço e as avaliações de pessoas que já compraram esses produtos. No final do vídeo eu vou falar das 3, qual é a minha preferida e qual eu acho que mais vale a pena. Então fica até o final do vídeo para conferir qual vai ser a campeã. Ah, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de eletroportáteis, eletrônicos e muito mais, não esquece de se inscrever no canal que a gente sempre traz os melhores eletroportáteis, os melhores equipamentos para você ter aí na sua casa. Então não esquece de clicar aqui no botão em se inscrever e deixar um like aqui no vídeo que me ajuda bastante. O primeiro modelo que a gente vai trazer para vocês é um modelo da Cadence. A referência dele é Sun 400, mas também é chamada de Cadence Clique. Esse modelo tem um formato um pouco diferente e muito inovador. Ele traz maior espaço interno, traz duas grelhas, uma que é uma grelha ondulada e outra lisa. Isso facilita para você preparar diversos tipos de alimento. Esse modelo possui o botão para ligar e desligar a sanduicheira, diferente de outros modelos no mercado, onde você tem apenas que colocar na tomada. Isso ajuda na segurança, porque para acontecer o funcionamento da sanduicheira, você tem que pressionar um botão. LEDs em volta do botão garantem que você saiba sempre quando a sanduicheira está funcionando e o momento certo para preparar aí o seu sanduíche ou o seu alimento. Um ponto bem interessante desse modelo também é que o formato, junto com os pés firmes, faz com que ela não tombe. Muitos modelos, devido à posição dos pés, caso você pressione a parte frontal, acontece do modelo tombar para frente. Esse modelo, por ser quadrado e ter os pés nas extremidades, faz com que ele fique mais seguro, pois ele não tomba para nenhum dos lados. É muito importante falar que as chapas são antiaderente, fazendo com que fique mais fácil de você preparar o seu alimento. Esse modelo possui 750 watts de potência, o que é uma potência interessante para uma sanduicheira e eu tenho certeza que vai dar conta do recado na hora de preparar uma refeição aí para a sua família. Falando a respeito do tamanho da sanduicheira, esse modelo é o menor da nossa lista. Ele possui 215 milímetros de largura, 78 milímetros de altura e 223 milímetros de profundidade. E apesar de ser o menor da lista, ele, por outro lado, é o mais pesado. Ele tem 1,310 kg. O peso pode ser relevante para você transportá-la para um lado e para o outro, para você guardar esse produto e outros fatores também podem acabar sendo influenciados pelo peso. Sobre a avaliação desse produto, ele tem a avaliação de 4,6 de 5, tomando como base 763 avaliações de pessoas que já compraram esse produto. Falando a respeito do preço dessa sanduicheira, consegui encontrar o melhor preço dela na internet de 129 reais. Inclusive, para quem tiver interesse, vou deixar o link aqui na descrição do melhor preço que eu achei na internet. Em segundo lugar, nós temos a Mondial Fast Grill. Esse modelo possui grelhas duplas de aquecimento, o que faz com que o seu alimento fique mais uniforme na hora do preparo. Também possui o revestimento antiaderente nas chapas. A alça isotérmica garante que a alça ali sempre fique com a temperatura onde você consiga colocar a mão sem se queimar. Isso é muito importante para a sua segurança e da sua família. Esse modelo possui uma trava de fechamento, que também é importante para a segurança. Esse modelo já é um pouquinho mais convencional. Ele possui aquela lâmpada piloto, onde é verde e vermelho. O vermelho indica que está passando corrente elétrica, ou seja, sua sanduicheira está funcionando. E a luz verde indica que a sanduicheira atingiu a temperatura necessária para preparar o seu alimento. Sobre o tamanho dessa sanduicheira, nós temos largura de 23,5 centímetros, profundidade de 23,5 centímetros e altura de 8,5 centímetros. Ela já é um pouquinho maior que o modelo anterior. Na questão da potência, ela possui a mesma potência do modelo da Cadence, que eu comentei anteriormente. Possui 750 watts de potência. Sobre o peso desse produto, ele é um pouquinho mais leve que o modelo anterior. Possui apenas 1 quilo. Apesar dela ser maior, ela é mais leve que o modelo anterior. Sobre a nota de pessoas que já compraram esse produto. Esse produto possui nota de 4,6 com um total de 5, baseado em mais de 7.100 avaliações. Agora você deve estar se perguntando qual é o valor dessa sanduicheira. Essa sanduicheira é um pouquinho mais barato que o modelo da Cadence. É apenas R$99,00. Foi o preço que eu achei mais barato na internet. Também vai estar aqui na descrição. Então se você tiver interesse, clica aqui na descrição para conferir esse modelo. Por último, nós temos o modelo da Britânia. Sanduicheira Britânia, Chrome e Noctis. Essa sanduicheira possui chapas onduladas. Aquece dos dois lados, o que faz com que o seu alimento fique ali com a tostagem uniforme. E também faz com que tenha um preparo mais homogêneo do seu alimento. Esse modelo também segue aquele padrão que nós já conhecemos. Possui a luz piloto, que ali vai te indicar a respeito de estar passando energia e também do preparo do seu alimento. Na questão de segurança, esse modelo também tem a trava de fechamento. Que garante que você consiga lacrar, digamos assim, o produto para que não aconteça nenhum acidente aí na sua casa. A potência não é diferente dos outros modelos que eu já apresentei. Ela possui 750 watts de potência. Falando a respeito ainda da segurança, ela possui pés antiderrapantes. Isso é muito importante, pessoal, porque você colocando ali em cima de uma pia, em cima de algum lugar onde você vai trabalhar com ela, caso aconteça de esbarrar ou qualquer coisa assim, ela não acontece de deslocar, de cair para algum dos lados, porque os pés garantem essa segurança. Esse modelo é o maior modelo da nossa lista. Ele possui 23,5 centímetros de largura, 23,5 centímetros de profundidade e 9,7 centímetros de altura. Apesar de ser o maior modelo, ele não é o mais pesado. Como eu falei para vocês, o primeiro modelo da Cadence que eu apresentei é o mais pesado. Esse aqui possui apenas 1 quilo. Falando sobre a avaliação que eu encontrei desse produto aqui, ele recebeu nota 4,7 de 5, baseado em mais de 5 mil avaliações de pessoas que já adquiriram esse produto. Pensando no investimento para adquirir esse produto aqui, o preço mais barato que eu encontrei na internet foi também R$99. O link também vai estar na descrição. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês, na minha opinião, qual é a campeã dessas três e contar os motivos. Levando em consideração o preço, as avaliações e as especificações de cada produto, a campeã para a gente é a Sun 400, a Cadence Click. Esse modelo traz muita inovação no design, o que é bem interessante. Os pés serem na extremidade faz com que o produto seja muito seguro e não tem aquele problema de ficar caindo caso você tenha que forçar para fazer o fechamento ou qualquer outro tipo de situação aí na sua casa. Além disso, apesar de ela ser um pouquinho mais cara que os outros modelos, ela apresenta um acabamento um pouco melhor. Ela possui luz de LED, possui botão para ligar, o que também é bastante interessante. O espaço interno dela é um pouquinho maior porque ela tem um rebaixo onde você consegue ter um aproveitamento maior. Então, também é um ponto que pesa a favor da Cadence Click. Como vocês puderam ver, todas são muito bem avaliadas por quem já adquiriu. E a Cadence Click não fica para trás. Todo mundo que está lá avaliando, dando a opinião, fala bem do produto. Tanto é que ele tem 4,6 de possíveis 5 estrelas de avaliação. A possibilidade ainda de ter uma chapa lisa e uma chapa ondulada é muito interessante porque é mais variações para você conseguir fazer o preparo dos seus alimentos. E baseado nesses quesitos, pessoal, é que a gente chegou à conclusão que a Cadence Click é a melhor opção para você ter na sua casa. Mas é claro que os três produtos que a gente citou aqui são ótimos produtos de ótimas marcas. Deixe aqui nos comentários o que você achou da nossa lista. Se você já tem alguma sanduicheira dessas, deixe aqui também a sua opinião. Se você quer saber de algum outro modelo, deixe nos comentários que para a gente é um prazer responder vocês. Não esquece que todos os produtos que nós falamos aqui vão estar na descrição. Se puder, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro dos mercados de eletroportáteis e eletrônicos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Obrigado. Obrigado.